O primeiro prémio do concurso nacional de ideias para a economia azul e empreender azul foi para a Peixaria Benteia, do Tarrafal de Monte Trigo, em Santo Antão. O projeto foi eleito entre os cinco finalistas do concurso, que vinha decorrendo desde maio com 113 ideias inscritas. Para além da incubação do seu projeto pela pró-empresa, a vencedora Eugénia Brito leva 521 mil escudos de prémio e já pensa na expansão do negócio. Estes são alguns dos produtos que a Peixaria Benteia, projeto de vencedor do concurso Empreender Azul, já oferece ao mercado nacional. A empreendedora do Tarrafal de Monte Trigo, Santo Antão, que aposta na transformação como forma de ajudar no escoamento do pescado da zona, foi eleita entre os cinco finalistas do concurso nacional de ideias para a economia azul, uma parceria entre a pró-empresa e a FAO. Eugénia Brito, que leva 521 mil escudos de prémio e a possibilidade de aprimorar o seu negócio, não esconde a sua satisfação. Me está eufórica, me está muito feliz e contente por ter ganhado esse primeiro lugar. O meu projeto é uma pequena peixaria dedicada à venda, transformação e conservação de peixe fresco na zona do Tarrafal de Monte Trigo. A expectativa da vencedora é conseguir agora um espaço e outros financiamentos para expandir o seu negócio e dar emprego a 10 jovens da zona. Ideias é o que não falta a esta jovem. Nota batera, peixe fresco e congelado, cortados em postos, filetes e lombos, com ou sem especiarias. Nota batera, também fiz burger, pastéis, pasta de peixe, emulsão de peixe, farinha de peixe seco, sobretudo destinado à ração animal. Em segundo lugar, com o prémio de 313 mil escudos, ficou a ideia de Zouro do Mar, que propõe produzir micro-algas para a dieta alimentar em estufa a partir de São Vicente. Sofri Calado, uma proposta para promover o turismo ambiental de Santiago. Ficou em terceiro lugar, com 18 mil escudos em prémio. As propostas finalistas eram de São Nicolau. Ao todo foram 113 as ideias inscritas no concurso Empreender Azul, que teve três faces. A diretora da Proempresa garante que as 16 melhores ideias serão incubadas. Terão assistência técnica na organização dos seus dossiês, terão também capacitação e serão acompanhados por uma incubadora. Nas ilhas onde não temos incubadora, vão ser atribuídos um consultor especializado para acompanhar o desenvolvimento e a implementação do processo. Incentivar o crescimento e a expansão da economia azul de Santo Antão a Brava foi o objetivo do concurso que acontece no âmbito do programa Promeb 2. O ministro do Mar aproveitou o momento para pedir ao sistema bancário mais agilidade e que seja mais amigo do empreendedor. Ao Sistema das Nações Unidas e Cooperação Internacional, Abraão Vicente pede mais confiança nas instituições cabo-verdianas. Por mais que se reclame, os níveis de corrupção em Cabo Verde são baixíssimos. Não há razão para termos tanta desconfiança dos procedimentos e tanto dinheiro investido na fiscalização, fiscalização, fiscalização. É preciso acreditar em Cabo Verde e acreditar nos seus recursos humanos. Acreditar que nós somos capazes de transferir e implementar os projetos sem qualquer desvio de recursos. Portanto, o meu apelo é que também se encurte o período de implementação. Em setembro, a Proempresa deverá lançar mais um concurso de ideias para a economia azul.